Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Banda de permissão, sua palavra está no mundo, em fundamento! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.